Irmãs, vejam! Somos jovens! Ah! E bonitas! Os rapazes me amarão! Somos jovens! Bem, mais jovens, mas já é o começo! O que? Manas, tu és apenas uma merda menina. Tu mentes! Se eu serei para sempre, depois que julgarei a força vital de todas as crianças de Salem! Vamos preparar outro caldeirão... Fico bem! Não há crianças suficientes no mundo para torná-las jovens e lindas! Manas, ouviste o que eles chamam de Deus? Agora, o que devemos fazer com ele? Vamos fazer um churrasco de filé. Vamos pendurá-lo num gancho. Eu quero brincar com ele. Livro, querido, venha com a mamãe. É, a punição dele deve ser mais asquerosa, mais demorada. Alegre-me, meu querido. Vamos ver amnésia, jonete, esfrieira, cólera. Não, 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 não podemos fazer melhor que isso, eu acho. Vejamos o que temos. Perfeito. Como sempre, sua punição não será morrer. Não? Mas viver para sempre com sua culpa. Como o que, mana? Como o que? Para trás. Torça os ossos e quebre espinha. Imiticata, kamalaka, mística. E então apare as gordurinhas. Imiticata, kamalaka, mística. E dê-lhe o pelo bem preto, bem preto. Ação! Imiticata, ameaç! Imiticata, ameaça! Esconder a criança. Bruxas, mas não tem nenhuma bruxa aqui, moço. Não fiquem tão agitados assim, nós somos pelas três gentis moças solteiras. É, passando uma noite calma dentro de casa. É, sucando a vida dos seus filhos.